E aí, sejam todos bem-vindos e vamos atualizar a agenda de lives de hoje, sábado dia 17 de abril para você curtir as principais lives de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários e também me segue aí no Instagram que tá passando aí na tela. Segue lá no Instagram, vamos conferir as principais lives de hoje. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, já deixa aí nos comentários. E às 15 horas você vai curtir a live, uma super live para você curtir a live com Dani Mille e com várias participações especiais. Você não pode perder as 15 horas no YouTube, lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Vamos para a próxima. Às 18 horas você vai curtir uma super live com Quintetosa, a live do Quinteto para você curtir com Quintetosa que dará início às 18 horas também no YouTube. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Vamos conferir a próxima live de hoje. Hoje é sábado, tem muita live para você curtir. Escolha a sua melhor live e comenta aí. Deixa aí nos comentários. Ainda, você vai curtir uma super live só para contrariar a live SPC para você curtir também no YouTube. Você não vai perder. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Vamos para a próxima live. Ainda, você vai curtir uma super live do Caiozinho, Caiozinho é a minha história que dará início às 17 horas também no YouTube. A live do Caiozinho você também não vai perder. Vamos para a próxima live de hoje. Confira. E às 19 horas você vai curtir uma super live, a live ideal com a participação da banda Forró de Qualidade. Também no YouTube. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Se faltou alguma live, não esqueça de comentar e deixar aí nos comentários. Ainda, você vai curtir a live diária do DJ G Sample também no YouTube. Às 19 horas a live do DJ G Sample. Confira a próxima. Você vai curtir também a live Fred Liel que dará início às 20 horas também no YouTube. A live A Origem do Fred Liel. Você também não pode perder a super live do Fred Liel. Vamos para a próxima live em seguida. E em seguida você vai curtir uma super live também com o Layrton. A live do Layrton que dará início às 20 horas também no YouTube. A live do Layrton. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Vamos para a próxima live. Confira a próxima live de hoje. Você vai curtir também a live com a banda Alma Gêmea que dará início às 20 horas também no YouTube. A live do TBT da banda Alma Gêmea. Confira a próxima. Vamos para a próxima live de hoje em seguida. Hoje é sábado. Tem muita live então. Escolha aí a sua melhor live de hoje favorita. Escreva no comentário. Ainda. Você vai curtir uma super live com o Eric Lande. Vitor Fernandes e também DJ Ives. Para você curtir às 20 horas da live. Top do Piseiro com o Eric Lande. Você não vai perder a super live do Eric Lande hoje também no YouTube. Vamos para a próxima live de hoje em seguida. Vamos conferir. Confira. Ainda. Você vai curtir uma super live também com o Fran Diego que dará início às 20 horas também no YouTube a live com o Fran Diego. Vamos para a próxima live de hoje. Confira a próxima. Hoje é sábado. Tem muita live para você curtir. Já escolha a sua. Ainda. Você vai curtir uma super live com o Maiara e Maraíza com a participação de Diego e Victor Hugo. Também no YouTube. A live da Maiara e Maraíza vai dar início às 19 horas também no YouTube. E aí você vai perder essa super live. Comenta aí se é a sua melhor live para hoje. Então vamos atualizar as próximas lives de hoje. Vamos finalizar a agenda de lives para este sábado. Confira. Ainda. Você vai curtir uma super live com o Pericles. A live do Pericles que dará início às 20 horas com a participação de Leandro Leache para você curtir. Pericles e a sua história. A super live às 20 horas no YouTube. Vamos para a próxima live de hoje. Comenta aí se é a sua melhor live para hoje. Já deixa aí o seu comentário. Confira a próxima. Ainda você vai curtir uma super live. A live beneficente solidária para você curtir. Com a participação de Edson Lima e Batista Lima. E muito mais também para você curtir às 21 horas no YouTube. E você não vai perder a super live beneficente com várias participações. Essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Hoje é sábado. Tem live então. Tá aí a agenda de lives de hoje. Se faltou alguma live comenta aí. Já deixa aí nos comentários qual o nome do artista. Que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui. Já se inscreva-se e deixe seu like. Me segue aí também no Instagram. Que está passando aí na tela. Segue lá no Instagram. Sejam muito bem-vindos. Deixe aí seu comentário. Qual é a sua melhor live de hoje. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau 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 Tchau